Falou meu amigo, meu parceiro, Roberto Bezerra, meu grande amigo, pra você eu mando um beijo e um abraço Queria mandar um forte abraço também pra toda turma aí que segue, que curte muito o seu canal aí no Youtube, tá meu anjo? E pra você eu canto mais ou menos assim, ó E começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Mas eu até já dei cantada em quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo, eu acho que levei o zero O loco toquei e falou Oh, 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 oh É zero boi E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem gavar não derruba boi em chão Eu sem você não dá não Aquele abraço da Vaqueira Edna Lopes Tamo junto